No Restelo, a primeira equipa a criar perigo foi o Boa Vista e logo no minuto inicial, quando Jaime Alves, bem desmarcado por Jorge Andrade, atirou ao poste. Mas a partir daí, o Belenenses passou a equilibrar a partida e a produzir lances ofensivos de bom recorte. Aos 14 minutos, Teixeira, após bom trabalho individual, obriga Alfredo a uma defesa apertada. Sato Kov apontou o canto e Joanico, bem colocado, desferiu o remate que inaugurava o marcador. Um zero para o Belenenses, que até ao final da primeira parte ainda dispôs de novas ocasiões para marcar, mas que não tiveram êxito. Este lance, aos 32 minutos, é um bom exemplo da pressão exercida pelos azuis. No segundo tempo, o Boa Vista surgiu disposto a reequilibrar o marcador, mas a defesa do Belenenses ia resolvendo as diversas situações que lhe surgiam, com alguma segurança, mas também com alguma sorte. Os azuis voltavam a tomar conta dos acontecimentos e só não dilataram a sua vantagem aos 63 minutos, porque Sato Kov demorou muito a executar o desejado remate. Aos 81 minutos, nova ocasião soberana para o Belenenses. Paulo Monteiro, que entrara já no segundo tempo para o lugar de Gonçalves, obriga na sequência deste lance Alfredo a mais uma boa defesa. Mas já quase no fim do encontro, seria de novo Joanico a marcar o segundo golo da sua equipa, um golo com culpas para Alfredo. Estava feito o 2-0 final.